Parque de Pants Parque de Pants Parque de Pants Parque de Pants O bagulho é tenso e o processo é lento. Difícil aqui de começar a armar o jogo, hein? Ó. Vai, 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 vai. Boa, moleque. Vamos lá, enfiada de bola. Boa. Ai. Nossa senhora. Vai ser um golaço, hein? Na caixa, papai. Lembrando que estou aqui no Playstation 5. E é nóis. Coloca aí a sua imagem aí. Qualidade máxima para vocês verem. A 60 FPS aí em HDR, galera. Vai avançando com a bola. Perdem a bola. Desperdiçam uma boa jogada. Boa, pai. Nossa, se pega. Pega, pega. Falta marcada a favor do United. Nem vi se o Cristiano Ronaldo está jogando. Ah, deixa eu chutar, não. Isso aí. Nossa, é sério, velho. Cortou, pressão no ataque. Para da marcação na hora, H, Caio. Corte providencial. Gol estava certo. Salvou a pátria. Nossa, foi falta? Falta para o Manchester United. Foi nada, caramba. Será que vai ser a primeira derrota do ano? Já fizemos Flamengo e Corinthians. São Paulo e Santos aqui no canal esse ano. E agora... Olha o mito ali. Vocês viram, né? O bruxão. E agora a gente está fazendo... Nossa, mano. Não. Olha isso. E agora a gente está fazendo esse... Jogo aqui. Nossa, já começa a dar raiva, velho. Esse jogo dá raiva. Deixa eu ver o replay aí para vocês. Porra, mano. Estava alto aqui do Red, galera. Olha isso. Vou baixar, acabei me perdendo. Martínez. Nossa, fiz um lance só até agora. Ah, é sério, mano? Nossa, quero nem ver a falta. A direita. Ah... Puta que pariu. 2x0. Para recomeçar o jogo. 2x0 no placar. Consigo jogar, velho. O Manchester United vem dominando o jogo com muito mais posse de bola e tem conseguido transformar essa posse em gol. Se continuarem assim, eles têm tudo para ampliar a vantagem. E para não deixar nada estrada na festa, Caioba, quando não tem a bola, tratar de recuperá-la, amigo. Tem espaço, pode armar o contra-ataque. Não souberam aproveitar o contra-ataque, perderam a posse da bola. Arbitragem a ponta indica mais um minuto de acréscimo. Vamos, segundo tempo. Acabou. Está tenso, galera. Final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Bora lá, segundo tempo. Primeira derrota já apontando aqui no canal. Para vocês verem que nunca é jogando 100%. O Sol ganhando. O bagulho é louco. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Ó, Mbappé ali, ó. Toma, caramba. Puta que pariu. Que isso, véi? Vai que vai. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Licença, véi. O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. Recomeça o jogo. PSG mete fogo na partida. Está um gol atrás do placar. Vira aqui, véi. Boa, moleque. Nossa, ia dar ali um corte. Ai, Neymar. Ai, Mints. Ai, Neymar. Pipoca não, Neymar. Erickson. Rashpaw. Rashpaw. Rashpaw recebe o passe. Na bola. Na bola. O carrinho limpo, só na bola. Neymar. Mbappé recebe. Opa. Oh, caramba. Não foi falta, não. Toma, toma a posse no campo inimigo. Nossa. Se passa essa, hein. Ficou frente para o gol. Vamos, vamos, vamos. Sancho. Bruno Fernandes com a posse. Tenta a bola enfiada. Oxe. Vamos ver quem quer o Vitinha. Vamos com o Sancho. Está melhor, né, de saúde. O jogo está parado. E é 80, o outro é 79. Nossa, que que é isso, goleiro. Jogando na fogueira, mano. Neymar. Não conseguem ficar com a bola dominada. Vai, goleiro, levanta, levanta. Olha que abusado. Tem que virar, pô. Está 80 já, quase. Nossa, vamos tomar um gol agora. Olha só, não saiu. Está em jogo. A jogada é boa. Boa, pai. Chega bem, Gazaga. Marco Verratti. Nossa, mano. Ia tentar virar o jogo, mas não deu, galera. Casemiro é acionado. Nossa, não faz isso, não. É doido, maluco. Verratti é acionado. Neymar. Não, Neymar é... Que pouquinho da bexiga, viu? Caraca, velho. Vai, Neymar. Vai, vai. Vai para o banco, pelo amor de Deus. Bateu curtinho. Não, não manda na área. Casemiro. Olha. Já era, galera. O gol agora decidiu o jogo. Defesa providencial. Escanteio cobrado. Atenção. Olha quem foi ainda. Apareceu bem demais. É, galera. Não vai ser dessa vez, não. Primeira derrota do ano. Primeira degola. Ainda foi gol contra. Trói. Nem tinha visto. Bom, para vocês verem que o canal é assim. Não é só jogando bem que a gente traz partida. Olha. Nem para defender o satanás. E é isso. Vamos que vamos. Ah, ninguém, ó. Ah, ninguém com o paizão ali do Messi. Como é que eu dominei? Sobe a placa. Mais dois minutos. Nossa, que tenso, galera. Vai. Nossa, me atrapalhei todinho. A sangria para fazer gol. E é isso. Espero que tenham curtido. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Inscreva-se no canal para mais conteúdo. Estamos juntos. Abraço. Valeu. Falou. Fui. Fui. Na recomposição. É uma derrota por dois gols de diferença que pode ter consequência para alguns jogadores. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião, Eac Vale. Ele foi importante para a vitória do time com aquele gol de pênalti. Vilani, teve participação decisiva.